Se você é assim como eu e tá assistindo esse vídeo carente de uma Master League de um rumo ao estralato, os seus problemas acabaram porque eu vou mostrar pra vocês o verdadeiro PES 2025 nesse vídeo. A gente sabe muito bem que o último lançado oficialmente pela Konami foi o PES 2021, que já era apenas uma atualização de elencos do PES 2020, que esse foi lançado em 2019. Vamos falar a verdade, são 5 anos sem Master League, são 5 anos sem um novo modo de rumo ao estralato. E todos nós que somos fãs de PES sempre ficamos nessa dúvida do porquê a Konami não tá nem aí, cara. Por que eles só querem ganhar dinheiro com cartinhas de cassino ao invés de fazer nem que seja o modo de Master League pra galera do offline ter o que jogar no eFootball. Infelizmente isso aí não foi feito até hoje, muitos anos já lançados o eFootball 22, o 23, o 24 e agora o eFootball 25 sem previsão alguma de Master League. E sendo sincero com vocês, pelos bastidores que eu acompanho aqui da Konami, dificilmente teremos uma Master League no próximo ano. E quem sabe aí daqui 2, 3 anos os caras resolvam fazer alguma coisa do tipo. Mas enquanto isso não acontece, eu tô aqui pra mostrar pra vocês o verdadeiro PES 2025. É um patch criado em cima do PES 2021, onde se atualiza tudo. Desde mil estádios, desde 16 mil faces e inacreditáveis, 20 narradores brasileiros diferentes. Pra você ouvir a narração do que você mais quiser, a hora que você quiser, além do modo multinarrador. Onde cada competição tem um narrador brasileiro diferente. Essa imersão toda você acompanha nesse super patch que é o Goggles Patch. O link dele tá aqui ó, na descrição. E nele tem a opção do Goggles Patch, mas pra galera também dos consoles. PS4 e PS5 tem os Option Files. Eu já trouxe vídeo mostrando também os Option Files, que são as atualizações. E tem pra PES 2020 e PES 2021 de PS4 e PS5. Vale lembrar que ela atualiza tudo que o console suporta. Desde todas as ligas, o uniforme e todos os elencos certinhos. Os patches salvam os jogos de futebol e esse aqui é o melhor do mercado. E vocês podem ver que tem todas as principais ligas mundo afora. E tem até aquelas né cara, que nem são tão principais assim. Você quer jogar com seleções? Tem todas aqui ó, América do Sul, as que disputam aí as eliminatórias. Tem as europeias da América do Norte também, América Central. As seleções da África, todas atualizadas, tudo certinho. É o máximo do máximo. O trabalho que os caras fazem aqui é algo absurdo. Que prova que sim mano, é possível ter um jogo mega atualizado, mega completo. É só ter vontade. Coisa que a Konami infelizmente não quer. Os caras só estão focando realmente nas cartinhas aí no modo online. Onde está dando muito mais dinheiro pra eles. Além aí da Liga do Cristiano Ronaldo e outras ligas sul-americanas e europeias, tem o Brasileirão Série A completasso. Todos os times atualizados, todos os times completinhos, com direito a face pra todos os jogadores. Seja o principal, seja o quarto goleiro do time na Série A e na Série B. Todos eles tem face ultra realista nesse patch pra PC. Bom, e não é só isso. Você quer ter combinações de uniformes diferentes. Cada time tem nove. Olha só o Flamengo, a segunda, a terceira camisa dos caras, o uniforme todo em preto. A quarta, onde o calção fica preto. E as outras combinações. Aqui, camisa branca, calção preto, meião rubro negro. E no seis, tudo rubro negro. O calção preto. Olha só aí na sétima opção, branco, só o meião que é rubro negro. Opção oito, só a camisa que é rubro negra, o restante é branco. E a opção nove, onde tudo é rubro negro, calção preto e camisa branca. Os outros times também, olha só a combinação aí do Vasco da Gama. Um uniforme mais bonito que outro, com os outros estilos. Pra você sempre se divertir e nem enjoar do uniforme. E vale lembrar que se você estiver jogando e ele já estiver desatualizado, já vai ter atualização aí pra vocês, que saem todo santo dia, praticamente. A parada aqui é tão maluca que você consegue jogar com 166 treinadores diferentes pra escolher no seu modo de Master League. Eu escolhi aqui o time do Flamengo, e vocês podem ver que o agasalho também já tá nas cores do Flamengo. E não são só esses treinadores aí, alguns que nem foram treinadores, e sim jogadores que se aposentaram. Mas tem todos os treinadores que estão aí na primeira divisão do Brasil, treinadores da segunda, treinadores da Europa, treinadores da América do Sul e mundo afora. Olha o Antelote aí, mano. Tá risonho, tá felizão, José Mourinho. Caras, olha só o Felipão também, mano. É impressionante o trabalho que os caras fazem. Rogério Senne, aí o Guto Ferreira, o Ney Franco. Cara, uma combinação absurda. O Vanderlei Luxemburgo, o Renato Gaúcho também, até com aquele cordão que ele utiliza. Pra cada time que você escolher na Master League, vai ter uniformes diferentes pras cutscenes. Como eu tô mostrando do Flamengo, mas não é só esse. Tem outras variações, ó. Como o estilo da camisa de treino, a jaqueta também rubro-negra, mas eu vou com essa roupa de coletiva. E quando você vai iniciar a Master League, todas as cutscenes vão de acordo com o time que você escolher. Como vocês estão vendo, os dirigentes são do seu time real. No caso aí, o presidente, o Rodolfo Landin, e o vice-presidente de futebol, o Marcos Brás. Vocês estão vendo aí também, ó, os times, jogadores que têm tatuagem. Tem a tatuagem também no game. Olha o Pedro. A tatuagem nos braços dele. Cara, absurdo. Vocês podem notar aí também os quadros do Flamengo ali no CT. E qualquer time que você escolher aí do Brasil pra jogar, vai ter essa chamada Master League Pro na versão oficial, a versão completa do patch que tá nesse link da descrição. Também a conversa ali naquela mesa de reunião tá nas cores do time que você escolher. Isso eu já mostro direto pro pessoal que não conhece. E aí, mano, ó, a entrevista do Tite já com o Marcos Brás ali e todos os patrocínios atuais do time. Isso serve pra qualquer um que você escolher. não só do Brasil, como da Argentina, times aí da América do Sul e os europeus, obviamente, também tem essa Master League Pro. E é muito maneiro, né, véi? Olha só. Que isso. Por que a Konami não faz uma parada dessa aí no eFootball? E vocês podem ver que tem também as cenas de entrada dos estádios. Tô mostrando aqui o estádio do River Plate. Isso aí tem pros times brasileiros, pra você ver aquela visão aérea e dá aquela atmosfera única pra dar mais e mais vontade de querer jogar e jogar até nunca mais enjoar, moleque. Olha só uma entrada aí dos times River Plate e o Palmeiras. Cara, com todos os gráficos, vocês podem ver as placas de publicidade são atuais dos dias de hoje e também naquele design onde ela muda automaticamente, né? Assim como aparece nos gramados de hoje em dia. Esse jogo com o patch também tem uma qualidade incrível nas câmeras. São várias diferentes das originais e uma delas que a galera mais acha insano e que parece realmente ser um jogo de verdade é essa câmera aqui, ó. A câmera estádio, onde você vai jogando e vai imaginando que realmente é uma transmissão de TV e aí são dois times de verdade duelando por uma vitória no futebol. Ai, vale lembrar que a cada gol que você faz toca o hino do seu time. Tem a opção de você colocar, tocar o hino automaticamente, seja do seu fazendo gol, seja do adversário marcando, pra ficar ainda mais maneiro. É aquele gritinho de gol que tinha na Globo antigamente e que parece que os caras tiraram aí dos últimos tempos. Mas, ó, gameplay fluidinha, todos os gráficos no máximo. Aí no YouTube, obviamente, a qualidade é diminuída porque o YouTube diminui a qualidade do vídeo. Mas só você jogando realmente pra sentir a atmosfera, cara. Se liga no movimento dos jogadores. Tudo real, mano. Cutscenes e comemorações todas aperfeiçoadas também dentro do patch. Uma coisa muito interessante também, como eu já tinha dito, é sobre as faces. Todos os jogadores, todos mesmo, todos eles têm sua face real aqui no jogo, seja o titular, seja o jogador mais fraco do time. E também, existe dentro do patch uma infinidade enorme de chuteiras. São ao todo 100 chuteiras novas, reais e daquele estilo, né? Se lançou uma chuteira nova hoje, o Neymar tá usando um novo lançamento Wendrick, qualquer jogador que seja, os caras já colocam aqui no patch. E são chuteiras de várias marcas, né? Tem da Puma, tem ali da Nike, da Adidas, da New Balance, da Mizuno, o que você imaginar. Eu sou arriscado a dizer que, mano, as da Nike são mais bonitas. Mas deixa aí nos comentários quais delas vocês acharam mais interessante. Cara, essa aqui é muito linda, véi. Na moral. Mas essa aí também, ó, da Adidas, vou te falar, hein? É top! Detalhes em dourado e cor branca. Ah, e vale lembrar que não é só chuteira que tem aqui de diferente, né? Pelo amor de Deus, os caras atualizam tudo. Desde as chuteiras, mas também as luvas de goleiro. Todos os lançamentos estão aqui no patch. E vocês podem ver várias e várias combinações diferentes. de marcas também, né? Uma de cada marca ali, ó, pra ficar mais maneiro. E são ao todo 30 luvas. E é, eu gostei mais dessa branca aí. Mas também a da Adidas, ó, olha se essa não combina com aquela chuteira. Botar ali no Hugo Souza pra jogar e tu meteu um modo carreira de goleiro, né? O chamado rumo ao estrelato de goleiro. A face, tu curte, né, Hugo Souza? Haha, mano, é muito real, né, velho? Na moral, olha, olha a face do Hugo Souza. Tem até as tatuagens que ele tem ali, ó, no pescoço, todas recriadas, idênticas. Bom, às vezes, alguns patches aí que vocês encontram no mercado, eles só botam atualização de face pra times famosos aí, como Flamengo, Corinthians, mas não, velho. Qualquer time Brasil afora, mundo afora, tem suas faces. Olha só aí no Atlético Goianiense. Simplesmente todo mundo de face real em 3D. E uma outra coisa que o pessoal não sabe, mas eu tô mostrando. Nesse patch tem a Série C também pra você jogar no modo Liga. E tem vários times de Série C, de Série B, de Série A, caras. Olha só a quantidade de time aí fora das duas principais divisões do Brasil. São muitos, mas muitos mesmo. E bem, vale ressaltar que não são só os times brasileiros que estão com face. Como eu disse, todo time mundo afora. Mostrando aí o Real Madrid pra vocês verem. Vini Júnior, o Rodrigo, o Mbappé também, né, que a galera curte pra caramba. O time mais apelão aí do ataque. E é todo time mesmo, ó. Vamos pegar aqui o Barcelona também, que eu tô ligado que a galera vai ficar pistola se mostrar só o Real Madrid. E vocês podem ver, ó. Todos os goleiros de face, os principais ali da defesa, o Araújo, o Kudê e por aí vai, cara. Vamos ver o Yamal. Olha só a face do Yamal, mano. Essa aí tem que dar até um close. Chega mais perto, Yamal. Mostra aí pra rapaziada. Ele é feio, é feio. Mas é, mano, a face idêntica. Não é não, mano. Fala pra nós. Ah, mas aí você tá mostrando Barcelona e Real Madrid. Calma, mano. Olha só o Bilbao. Olha o goleiro. Aí, zagueirão. Aí, mano. Vai sentindo a tatuagem também. Todos os jogadores têm face. Todos os jogadores têm as tatuagens da vida real. É tudo recriado aqui dentro do jogo. E, velho, a atmosfera vai no talo, irmão. A vontade de jogar esse jogo. Por isso que eu trago tantas séries aí no canal. E como eu falei, são mil estádios. E eu tô passando aqui rapidinho pra vocês verem alguns. Mas tem os principais estádios mundo afora. Os mais ou menos. Os bem ruinsinhos mesmo. Do Brasil, pra você ter uma ideia. Tem todos os estádios dos times que disputam Série A, Série B. Estádios aí da Série C. Atmosfera... Ah, mano. É daquele jeito. Arena do Grêmio. Os fogos de artifício dos estádios são nas cores do time. Onde tem um time que faz mais comemoração, que solta mais fogos, o estádio é cheio dessas. Tem os bandeirões do time. Vai jogar a Neoquímica lá com Corinthians, tem a bandeira da Fiel Torcida balançando. Isso aí é pra qualquer time, cara. É impressionante. Aí... Eu vou ficar aqui o dia inteiro passando estádios, mas não vai acabar. Até passar mil é muito tempo. E, mano, eu vou mostrar aqui na prática pra vocês que quiserem adquirir o patch. Você vai clicar aqui no primeiro link que está aqui na descrição do vídeo. Você vai ser redirecionado pra essa página. E nessa página, caras, tem aqui os option files pra galera do PlayStation 4 e do PlayStation 5. Tem aqui o option file pro PES 2020 e também pro PES 2021. Olha só o do 2021. Você pode comprar por cartão de crédito, boleto, Pix, tudo direto no site oficial. Pra não ter nada de ah, comprei em tal lugar. E aqui ainda tem o vídeo, ó. Pra você poder assistir e conferir todas as novidades. Todo mês tem atualização nova sai duas, três durante o mês e você tem direito a elas aí no option file. Tanto do 20 quanto o 21 que também está aqui na tela. E mostrando acima, pra adquirir esse patch que eu estou fazendo o vídeo tem a opção via Pix e dá pra comprar pro cartão também. Olha só, a opção que vai com o jogo junto o PES 2021 que é o jogo que é usado pra fazer a base e depois fazer esse patch. Você, se não tiver o PES 2021 original pode adquirir ele aqui, ó. Jogo mais patch e tem a opção também do jogo mais patch com a versão reduzida. Caso você não tenha muito espaço no seu SSD tem a opção aqui. SSD ou HD. Tem a opção dela reduzida. Vale lembrar que a completa é a única que tem a Master League Pro. Aquela que é profissional. E se você tiver outra dúvida aqui, ó, nesse link dá pra você conferir tudo, cara. Tudo que tem e o tamanho de cada versão dos dois patches. Tanto da versão completa quanto a versão reduzida. E, ah, geração gamer eu não sei se o meu PC vai rodar o PES 2021. Tem aqui, ó. Só clicar aqui que você vai fazer o teste e vai saber se roda ou não. E vale lembrar, cara, que você adquirindo o jogo mais o patch ou só o patch caso você já tenha o jogo original você vai ter tutorial de instalação suporte via WhatsApp e mais três meses de futuras novas atualizações. E o jogo patch é seu pra sempre. Sempre, sempre. E você vai instalar mesmo assistindo o tutorial mesmo com suporte via WhatsApp você não manja nada. Ah, cara, eu não entendo nada de PC. Calma, tem a opção aqui, ó. Instalação remota onde você adquirindo ela também os caras instalam pra você e você não precisa fazer nada. E é isso, mano. Olha aí pra vocês verem. Adquirindo aqui o jogo mais o patch é só preencher o seu nome, o e-mail, o telefone isso direto no site com total segurança total credibilidade é ótimo aí no reclame aqui nota máxima site 100% seguro. E não é o site do patch é um site feito pra isso de checkout pra você ter toda a segurança possível. E vale lembrar, mano, que caso o seu PC fazendo aquele teste lá pra ver se ele roda ele não roda você pode adquirir também, ó, o patch pro patch 2017 e também o patch pro patch 2013. Todos eles já vão com o jogo junto e tem vídeo aqui pra você conferir. Esse vídeo eu trouxe no canal mas obviamente hoje o patch tá muito mais atualizado do que esse último vídeo que eu fiz. Isso aí você pode ter certeza. E tem também aqui, ó, pra vocês conferirem o patch do BM PES pra PES 2013 com todas as novidades também. Muitas pessoas preferem ter os três, né? Quem é fã realmente de futebol tem o patch aqui do PES 2021 do 2013 e do 2017. Tem outras coisas aqui, ó, que vocês podem conferir pra galera aí dos consoles que não tem um jogo eu indico comprar o PES 2020 mais o Option File dele que sai muito mais barato que a opção do 21 que foi a última lançada e obviamente é muito mais caro por ser considerado um item raro hoje em dia. Mas no PC não tem nada disso é tudo muito mais barato. E aí imagens do Couto Pereira também pra você ver que a atmosfera tá em todos os times não só de Série A do Carioca ou times paulistas aqui na Série B com Coritiba todos os estádios são muito bem feitos são detalhados até o que vocês estão vendo. Olha só essa entrada pro Couto Pereira feita literalmente idêntica ao que você for ver aí se você é de Coritiba, mano. E assiste o jogo aí do Coxa comenta aí se tá maneiro ou não tá o estádio os detalhes do gramado também estão com uma imagem muito mais viva lembrando mais uma vez que eu tô gravando no YouTube infelizmente o YouTube tira a qualidade da imagem quando você posta o vídeo mas só você jogando realmente pra saber isso tudo olha só a face de todos os times aí certinhas do Coxa do Furacão também e mano é isso cara esse é o nosso PES 2025 se a Konami não sabe fazer ou não quer fazer uma Master League pro eFootball fique tranquilo que aqui os caras do PET eles conseguem trazer pra vocês e vai ter essa diversão aí muito melhor eu te garanto olha só a qualidade mano eu vou botar tem outras imagens e câmeras também pra vocês verem eu gosto de jogar mais nessa aqui ó dinâmica ampla que dá uma visão maneira do gramado e numa linha mais reta mas dá pra você usar uma câmera próxima uma câmera longa dá pra mexer em tudo como eu tô gravando aqui eu tirei a narração né mas só avisando que tem narração do Vilani tem narração do Galvão Bueno do Théo José tem narração de tudo quanto é grande é narrador e os meias bocas também cara tem até narradora a narração da Renata Silveira né uma narradora que no jogo também tem são 20 os caras botaram tudo e olha aí bola na rede botaram tudo de narração né calma lá então mano vamos ficando por aqui ó primeiro link na descrição pra você curtir qualquer dúvida me chama lá no Instagram eu respondo todo mundo fique ligado você tá conhecendo o patch agora já se inscreve no canal que sempre que saem novas atualizações eu trago elas aqui pra você e caras você nunca vai ficar com seu game desatualizado porque como eu disse toda semana tem atualização nova e você tem direito a elas pra se divertir pra caramba na sua casa jogando no seu notebook ou no seu PC ou no seu PS4 ou PS5 através dos Option Files tamo junto rapaziada e até a próxima má tchau tchau